A Universidade foi a grande chance que o destino me ofereceu. Ela foi sempre crescendo, eu fui crescendo com ela. Depois de minha família, a Universidade representa a maior conquista e o meu grande orgulho durante toda a minha vida. Dela, recebi não somente apoio permanente, mas o reconhecimento da comunidade universitária. Essas palavras foram ditas por um homem que durante muitos anos trabalhou aqui na reitoria da Universidade do Ceará, lutando por um Ceará universitário. Criador de universidades, dono de uma visão antecipada dos acontecimentos, competente e de espírito empreendedor. O programa Perfil de hoje homenageia o ilustre cearense Antônio Martins Filho. Com vocês, o documentário Antônio Martins Filho, o magnífico reitor. Uma das maiores homenagens que foram prestadas, ele dizia, Foi quando, dos 40 anos da universidade, correspondeu aos 90 anos dele, no dia do seu aniversário, 22 de dezembro, no Paulo Sarazate, todo o estádio cantou parabéns para você, em homenagem aos 90 anos dele. Ele estava feliz. A formatura dos estudantes, para ele, era um momento de alegria, como se ele fosse também um pai daquele estudante que estava obtendo o grau superior naquela época, naquele instante. Quando nós completamos os 40 anos da universidade, o homenageamos com a medalha com a efinge dele. Inauguramos lá um monumento interno em relação aos 40 anos com o nome dele. Foram dois momentos fantásticos para ele. Foi um momento de alegria pela homenagem da universidade, do seu aniversário, e o convívio da família, onde ele dançou tango, onde ele e minha mãe realmente externavam um amor enorme que se tinham pelo outro, que durou mais de 70 anos para a alegria de todos nós. Antônio Martins Filho, era filho de Antônio Martins de Jesus e Antônia Leite Martins. Nasceu no dia 22 de dezembro de 1904, no sítio Santa Tereza, que ficava entre as cidades de Missão Velha e Barbalha, no estado do Ceará, mas foi registrado no crato. Na família e para os amigos, eu era considerado menino problema e submisso, não me sujeitava ao código de ética dos meus tios, que sempre procuravam resolver as nossas pendências à base do cipó. Muitos diziam que eu não iria dar para nada, mas a minha avó, Maria da Soledade, sempre acalmar os ângulos, dizendo, olha, Antônio é um menino ativo, é um menino inteligente, Antônio vai ser muita coisa na vida. Com apenas 11 anos, Martins Filho teve o seu primeiro emprego na Gazeta Cariri, no crato. Foi aprendiz de tipógrafo. Nos anos seguintes, fundou a Academia dos Infantes, que tinha como patrono Augusto dos Anjos. Foi também caixeiro viajante e um dos diretores do jornal A Classe, que era destinado aos comerciários do crato. Em 1925, foi transferido para Caxias, no Maranhão, para assumir a gerência da loja em que trabalhava. Muito criativo, lançou uma nova maneira de fazer propaganda, divulgando seus produtos em forma diversos. A Paulista, que em fim da humanidade, sempre tem sido mãe benigna e pia, considerando a grande carestia que ora tormenta o povo da cidade, dos seus tecidos mais do que podia, os preços reduziu, pura verdade, a atiloquente prova de bondade, gesto supremo de filantropia. E é assim, ante essa crise que contrista, quem desejar poupar seu cobre amado, deve comprar somente na Paulista. A barateira loja de Caxias, cujo prédio se acha edificado na bela praça de Gonçalves Dias. Esse soneto está inserido numa publicação que eu fiz, a presença da poesia no mundo dos negócios. Dois anos depois, em 1927, ainda em Caxias, Martins Filho casou-se com Maria de Carvalho. Eles tiveram sete filhos, Conceição, José Murilo, Milton, Teresinha, Zuleide, Francisco e Antônio Maurício. Martins Filho era um homem competente, criativo e em pouco tempo inaugurou na cidade onde morava sua própria empresa. E imaginem, ele foi um pioneiro nas vendas a crédito, quando lançou a promoção Usa-se Vender Fiado. Ser apenas um comerciante não satisfazia o espírito empreendedor de Martins Filho. Então, associa-se a um grupo de educadores e funda o Ginásio Caxiense, o primeiro do gênero no Maranhão. Em 1936, conclui o curso de Direito no Piauí e logo depois assume o cargo de juiz suplente e faz muitos casamentos. Fiz vários casamentos, uns casamentos até tudo errado, porque eu não conhecia muito bem como acadêmico aquelas normas do Código Civil Brasileiro. Então, usava aí um formulário Jacinto, que foi publicado em 1907, no Código Civil. Mas os casamentos, de qualquer forma, eles parecem que foram bem feitos, porque as famílias hoje são pessoas importantes e meus amigos, muitos descendentes. Daqueles enlaces que eu realmente presidei na condição de meritíssimo juiz de direito. Martins Filho, em 1937, adoece e volta para a Fortaleza. Com malária, o estado de saúde muito abalado, um apendicite crônico, eu me transferi para a Fortaleza. Nessa época, novas perspectivas se abrem na vida de Martins Filho. Ele compra uma tipografia e funda a editora Fortaleza. Desde 1937, quando chegou a Fortaleza e comprou a editora Fortaleza, ele passou a se dedicar a publicar livros. Então, não só livros deles, como também livros de outros. Quando ele começou como editor, o primeiro livro que ele escreveu foi o Ceará, que é um livro, hoje, que tem uma repercussão nacional. Porque o Martins Filho começou a mostrar que o Ceará não era só um pedinte, que vivia com o Pires, Ramon Pires e Coisa. Ele queria mostrar que nós tínhamos potencialidades. Com a criação da editora Fortaleza e a impressão da revista Valor, meu pai deu início a uma atuação importante para a sociedade cultural de Fortaleza e do Ceará. Participou depois do Movimento Clã e, como todos sabem, da criação das várias universidades. Ele achava importante que se desse uma oportunidade a todos aqueles que desejassem estudar. E isso foi um lema que ele carregou a vida toda e em prol do qual ele trabalhou os melhores dias de sua vida. E foi assim durante toda a sua existência. Martins Filho, quando era diretor da Escola Padre Chapanhar, tendo como secretária sua digníssima esposa, a Dona Maria, decidiu concorrer à cadeira de direito aéreo que havia sido criada na Faculdade de Direito do nosso Estado. E ali mesmo, dentro dos seus trabalhos de diretor e de professor da escola, ele começou a escrever a sua tese. E isso admira, como é que o Martins ia escrever uma tese daquela importância, por se tratar de uma matéria nova, até então não exigida, nem existente nos cursos de direito, como ele ia escrever uma tese dentro daquela perturbação de colégio, de alunos, de necessidades surgidas realmente dentro do estabelecimento. Foi bem, Martins escreveu aquela tese com uma capacidade tão grande, tão perfeita, que foi não somente aprovado, mas aprovado com distinção. É um caráter muito forte, dotado de muita iniciativa, e em vários setores da vida cearense, ele se projetou com a sua capacidade de trabalho e de iniciativa. Foi membro do Rotary Clube de Fortaleza, constituiu e dirigiu durante muitos anos uma editora, a editora Fortaleza, a primeira editora que produziu livros e periódicos no Ceará. Foi professor do Liceu do Ceará e, finalmente, professor da Faculdade de Ciências Econômicas e da Faculdade de Direito. Foi com o progresso da editora Fortaleza que Martins Filho conseguiu ficar conhecido por toda a sociedade cearense. Ele fez parte das principais associações culturais do Estado. E em 1943, ele passou a fazer parte do quadro desta instituição, o Instituto Histórico do Ceará. Quando veio do Maranhão, um tempo depois, pouco tempo depois, ele foi meu amigo do Raimundo Girão. Foi através do Raimundo Girão que eu conheci o doutor Martins. Trabalharam juntos na revista Valor, depois na Legião Brasileira de Assistência. E foi nesse período, assim, que ele passou a ser sócio do Instituto. Quer dizer, trazido também pelo Raimundo Girão. Raimundo Girão já era do Instituto Histórico. A eleição foi 20 de novembro de 1942. Ele tomou posse em 6 de janeiro de 1943. Sempre um homem dinâmico. Desde que ele entrou no Instituto, ele foi presidente duas vezes. E foi muito ativo, procurando sempre dar ao Instituto o que era possível. Inspirado na arquitetura europeia, Martins Filho constrói sua residência na capital cearense. Essa casa, meu pai adquiriu em fevereiro de 1946. E nós, uma família de sete filhos, mudamos para cá. Todos nós vivemos aqui, até casarmos. Eu tive a felicidade de ser aquele que passou mais tempo. Eu fiquei aqui até 1969. E mesmo depois que eu saí de casa, para casar, os meus pais ficaram residindo aqui, numa casa que tinha abrigado os sete filhos. Meu pai tinha uma maneira muito interessante de educar os filhos. Ele não era de bater, não tem notícia de que o pai tenha batido em um filho. Ele era de educar na conversa. Exigia o estudo. Se você fosse bem preparado no estudo, com ele resolvia qualquer coisa. Ano do início da luta que iria trazer a maior conquista para Antônio Martins Filho. A criação de uma universidade para o Estado do Ceará. A ideia de criação de uma universidade no nosso Estado começou a me preocupar no ano de 1948, quando aqui esteve o ministro Clemente Mariani e disse que se no Ceará nós fizéssemos uma universidade, teríamos de lutar por ela. Essa luta foi intensificada e perlugar para uma universidade estadual. Quando todas as providências já tinham sido ajustadas junto ao Ministério da Educação, naquele tempo, o Ministério da Educação e Saúde, houve aqui um atrito entre o chefe do Poder Executivo, que era o desembargador Faustino de Albuquerque, e os estudantes da Faculdade de Direito. E assim a ideia da criação da universidade estadual já ficou sempre hibernando, sem ter, portanto, nenhuma possibilidade de se transformar em realidade. Logo a seguir, nós evoluímos e passamos para uma universidade federal como ponto central das nossas preocupações. Aí, então, o trabalho já foi muito maior. Aí nós conseguimos uma mensagem do presidente Getúlio Vargas. E essa mensagem passou a tramitar na Câmara do Rio de Janeiro, na Câmara Federal, até que, no dia 16 do mês de dezembro de 1954, o presidente João Café Filho sancionou a lei que criou a Universidade do Ceará.